Os parentes, familiares, vão fazer uma surpresa pra vó. Bora pedir aí o telefone pela internet, vai chegar a prazo. Vai chegar na época do Natal. Pode pedir, meu filho, uma das lojas maiores desse país. De maior responsa do país. Mas quando chegou, você quer ver o que chegou, Revana? Você meio que não acreditou, me dá a Revana, por favor. Você meio que não acreditou quando chegou o negócio. Pois é. Ah, ela tá aí, meu coração. Fala pra gente, pode contar, minha irmã. O que chegou, Silvia? Aqui, ó. O que chegou? Uma caixinha de bobinas, né? A dona Roseli tava toda na expectativa pra receber esse telefone, né? Como nós mostramos aí na imagem. Quando ela abriu, tirou desse envelope aqui, ó, que vem essa caixinha, né? O pessoal que tava aqui já achou estranho, primeiro, porque a caixa já é bem menor, né? E daí, quando abre, bobinas. Imagina só a frustração. Agora, Silvia, a gente, você falando aí do celular, esse não é um celular comum. É um celular especificadamente para idosos. Então, ele tem ali os ícones maiores, né? Ele é de uma forma interativa, que é mais fácil de mexer. A família esperou chegar aí a Black Friday, comprou esse telefone. Então, esperou esse tempo todo, chegou somente a caixinha. Vamos falar aqui com a dona Roseli. Muito boa noite pra senhora, dona Roseli. A senhora tava me contando que já viu outros casos na televisão, mas quando acontece com a gente? É, eu nunca imaginei, né, que ia chegar uma coisa diferente. Tava acreditando, quando eu peguei, fiquei muito alegre. E vamos abrir. Ainda falei pro meu neto, tira uma foto aqui que eu tô abrindo o presente que minha filha me deu, né? E assim que eu abri, tá tudo isso aí, né? Dona Roseli, aproxima o microfone mais pertinho da boca, por favor. Então, achei assim, pra mim até, que eu vejo muito na televisão essa situação aí, né? Que chega coisa errada, mas aconteceu. Agora, além desse telefone ser um telefone diferente, né? Mais fácil da senhora mexer. Tem uma importância dele, né? Porque a senhora tem filhas que moram em outros países, né? Então, esse telefone era pra facilitar a comunicação. É isso, é isso. Então, tava esperando a... Toda, toda a lei. Que dia que vai chegar, que dia que vai chegar. Chegou ontem, mas chegou outra coisa, né? Silvia, o telefone que a dona Roseli usa, né? Atualmente é esse aqui, né? Nada a ver com o smartphone, aquele telefone mais antigo. A gente sabe que ele resiste a tudo, né? Pegue em qualquer local, mas não dá pra fazer chamada de vídeo, né? Não dá pra ela ter essa comunicação com as filhas, como é o objetivo dela. Aí já foi feito aqui, ó, o boletim de ocorrência, informando realmente isso que aconteceu. A nota fiscal tá aqui. O valor do telefone foi R$ 863,55, um valor com desconto, porque no mercado hoje ele custa mais de mil reais. Ô, dona Roseli, eu vou pedir pra senhora passar o microfone, por favor, pra Maísa, pra gente poder continuar a nossa conversa. E aí, Silvia, a Maísa já entrou em contato com o site, né? O que você já teve de resposta? É, as lojas americanas, né? Eu abri mais uma reclamação, que eu já tô tendo problema com a entrega do aparelho desde o dia 10 do 2. Aí eu abri uma ou outro chamado, eles entraram em contato comigo e me perguntaram mesmo o que tinha acontecido, se foi essa mesmo a embalagem que eu tinha recebido. E eu falei que sim, né? E que eles iam entrar em contato com a logística, que falou que fica responsável pelas entregas e que depois me daria um retorno. Aí eles me perguntaram se eu queria cancelar ou se eu queria um outro produto também, mas no momento eu nem respondi, porque eu tô tão chateada com a situação, que eu falei, não, vocês procuram saber aí primeiro o que aconteceu e depois vocês entram em contato comigo. O detalhe é que esse telefone não é tão fácil de encontrar, né? Não, esse telefone eu tô procurando ele desde julho, que é a minha comadre, né? Que é a Juliana e a Emília, junto comigo, a gente falou, vamos presentear a Roseli com esse telefone pra ficar mais fácil a comunicação. Então desde julho eu venho esperando, esperei a Black Friday pra ficar mais em conta e a gente poder efetuar a compra. Aí efetuei a compra e infelizmente chegou isso aqui pra gente. Inicialmente, no vídeo, a gente vê que tem uma pessoa que tá filmando a terra e acha que é uma brincadeira, né? Ah, sim, é que lá é meu sobrinho, é o Paulo Henrique, neto da Roseli. O que que acontece? Ele achou que eu tava fazendo uma pegadinha com ela, que eu tinha feito, colocado as bobinas na caixa, enfim, só porque ela tava muito apreensiva pelo aparelho, aí eu tinha feito uma brincadeira e que depois eu daria, eu tiraria o aparelho de dentro da minha bolsa e daria pra ela o aparelho certo. Só que isso não aconteceu, isso realmente foi um golpe que nós caímos e ele ficou assim, depois ele ficou chocado também com a situação, porque aí parou de filmar, que ele viu que era realmente verdade o que tava acontecendo, mas foi o que ele achou, ele achou que era uma pegadinha minha, porque às vezes eu sou muito, gosto de fazer esse tipo de brincadeira. Mas infelizmente dessa vez não foi, dessa vez foi uma brincadeira de muito mau gosto, né? Que fizeram com a gente. Por parte de quem fez, né? Por parte de quem fez. Ô Silvia, então, essa é a situação, né? Obviamente elas torcem pra que a empresa, né? Uma empresa já muito conhecida no mercado, resolva o problema logo e aí fica o alerta, né? Já não é a primeira vez que isso acontece, né? Nós já mostramos aqui gente que compra celular e recebe tijolo, recebe mandioca, né? Agora foram bobinas. Então, assim, o interessante é sempre comprar de um site confiável, porque se der problema, né? Com certeza, as outras pessoas que nós já mostramos, elas tiveram o dinheiro devolvido ou o produto, né? Se foi isso que elas optaram. Agora, quando você compra de um site desconhecido, né? Você pode receber esse tipo de produto e pode ficar aí no prejuízo. Eu volto aí com você, se quiser fazer alguma pergunta também pra dona Roseli. Eu fico pensando na ansiedade, né? Porque, assim, um idoso, assim, tão quanto a criança, fica naquela expectativa grande demais da conta, né? Então, é uma decepção que carrega no coraçãozinho ali, especialmente que queria ver os filhos fora do Brasil. Agradeço demais e manda um cheiro gostoso pra ela, coração.